Gente, hoje eu vou estar ensinando essa maquiagem, que é bem chamativa, bem, sei lá, pra Halloween, e espero que vocês gostem. Oi, gente! E eu gostei muito dessa cor, dessa linha, porque eu achei isso bem bonitinho, ela é uma azul. E eu vou testar hoje ela seca, daí no próximo vídeo eu vou testar ela molhada. Também vou testar esse Prime, da FENSA, da minha HB. Ele diz que reduz as poros, linhas de expirições com proteína de algodão. Eu vou nessa, vou sacudir o mesmo. Ah, eu esqueci de mostrar, olha como estão os nossos poros. Então, eu acho que sim, que ele deu um zoom meio leve. Tipo, fechou um pouco alguns, principalmente com os nariz. Ainda tem alguns aparentes também, mas alguns que estão fechados. Então, por isso que eu tenho um vídeo, que eu tenho uma poçadinha. Vou utilizar um pouco da boca rosa, e aí eu vou usar da luz. E aí eu vou usar da receita, e aí eu vou usar da cara rosa. E aqui eu vou usar a caixa, e aí eu vou usar a caixa, e aqui eu vou tirar. Legal. Hum, deu acabamento muito bom. Só um pouco. Ata já, deixa eu ir. Uou. Uou, zainz, você está aí, school. Uou, zainz, você está aí, school. Uou, zainz, você está aí, school. Iluminador, iluminador amarelo, assim coloquei uns pigmentos, esses pigmentos eu comprei na Shopee, agora eu vou pegar o pincel Denner, branja, e o laranja que eu vou utilizar, eu vou usar esse da Luzense, o azul eu também vou utilizar esse da Luzense, vou lembrar uma diferença aqui embaixo, e eu vou com esse aqui embaixo. E aí, meu olho. Estou usando esse material, eu tiro a agulha da Varys, half white. E aí, meu olho. Agora eu vou fazer a pele, e eu vou começar pelo pó, que eu vou usar esse da Luzense, que tá com um buraco. Cuidado. Essas cores de blush eu vou usar esse da Luzense, e depois eu vou usar o melão, e vou usar com os pincéis. Vou começar com a Luzense. A Luzense. Usando a sombra meu maior, olha. Agora eu vou usar esse da Luzense. A Luzense. A Luzense. A Luzense. A Luzense. A Luzense. A Luzense. É isso então, gente Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem Beijo, até a próxima, falou